7h39. Evandro? O Diogão tem gente que pede pra ser preso, não sei, não dá pra entender. Tem uns que entram na fila duas, três vezes. Exatamente, no caso é o Francisco Tavares da Mota Neto, ele tem 21 anos. Não vim, não vim. Ele estava com um adolescente estacionado com uma fia de estrada em frente à delegacia da cidade de Cambé. Tá. Os investigadores desconfiaram aquele troço tudo, porque às vezes pode estar lá parado para jogar a droga lá para os presos. Foram lá, tuf, né? Carro roubado em frente à delegacia. Não, você tá brincando. É verdade. O Francisco Tavares da Mota Neto, 21, e o menor, inclusive, já foi preso com outros objetos roubados, enfim, e estavam em frente à décima. Aí ia pedir pra azedar o pé do frango, né? Inacreditável. Exatamente. 7h39. Poxa, cara, vai pra casa da mãe com o carro roubado, mas não na droga da delegacia. É, velho. A doutora...